Indignado com os ataques e mentiras que ele e a família dele vem sofrendo do grupo RBA e da campanha de Hélder Barbalho, Jateni perguntou ao candidato do PMDB. Eu gostaria que o senhor me dissesse o que é que o senhor entende por ética. Ética, candidato, Jateni. O seu império de comunicação e o seu programa de forma combinada, sem poder limpar a sua história, da sua família, o seu nome, tentar sujar a minha. Candidato, a melhor forma do senhor definir ética, o senhor falou um minuto e meio e terminou não dizendo. Sabe qual é? Era o senhor pedir desculpas para a população e dizer o seguinte, lamentavelmente, ética é o que nós não tivemos, ou seja, o que o senhor não teve nessa campanha é o que o seu grupo de comunicação não tem tido no trato das coisas públicas. Candidato, me perdoe, não quero ser grosseiro. O senhor não respondeu se era correto. O senhor mais uma vez mostrou que tem duas caras, que dependendo do local o senhor faz um discurso. O senhor não é esse o discurso que o senhor faz no seu programa. Não é isso, na verdade, que os seus veículos de comunicação estampam todos os dias. Não, não é isso. Essa coisa sincera, sensata, isso não está lá presente. É por isso, candidato, eu quero lhe dizer o seguinte, eu não estou nem um pouco exasperado. Eu tenho apenas a indignação das pessoas de bem, porque eu não aceito a audácia dos canárias. Obrigado.